Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um tutorial para o canal, hoje trago mais um super jogo para PC fraco, antes de irmos para o tutorial, quero pedir para que vocês passem no canal desse cara, se inscreve para dar aquela força, vai no último vídeo, e comenta que veio pelo canal virtual, para ele ficar sabendo. Prosseguindo com o tutorial, como sabemos, estamos na onda dos jogos Belro Royale, e para a versão PC, o mais jogado é o Fortnite, no entanto ele é meio pesado, e dificilmente iria rodar em um PC fraco, mas encontrei a solução, algum inscrito do canal, infelizmente não consegui descobrir quem foi, me sugeriu um grande jogo, um jogo com as mesmas características do Fortnite, e ainda é muito mais leve. Estou falando de Creative Destruction, assim como o Fortnite, também está gratuito, claro que não irá rodar em todos, talvez trave, ou até mesmo não rode de nenhum jeito, mas então vamos para o tutorial. O download do jogo está disponível no site oficial do jogo, link estará na descrição do vídeo, aqui dentro do site, temos todas as informações do game, para quem quiser ficar se informando mais antes de estar instalando, para realizarmos o download, logo aqui no início do site, podemos estar iniciando o download, é só irmos nesse botão de download, e como vamos instalar a versão gratuita, selecione essa primeira opção. E agora é só salvar o instalador em algum local, irei cancelar, porque já tenho baixado aqui no meu PC, galera sem querer acabei desativando o mouse, por isso não está aparecendo no vídeo, bom mas voltando aqui, não iremos ter nenhuma dificuldade na instalação, após o termínio do download, execute o instalador. Assim que aparecer essa mensagem, vai em executar. Aqui no instalador, marque a primeira opção, e vai em next. Next novamente, pode deixar o endereço que está, e vai em next, caso apareça essa mensagem, vai em sim. Pode deixar essa opção desmarcada, e vai em next. Aqui vocês irão estar marcando a opção, para estar criando um ícone do atalho do jogo, e vai em next, e podemos instalar. Vamos esperar pelo termínio, assim que terminar, eu volto. Assim que a instalação terminar, aqui no instalador, deixa a opção marcada, e vai em finish. Agora iremos aguardar pelo jogo. Aqui no jogo, ele irá fazer algumas atualizações, e com isso irá demorar um certo tempo, vamos esperar pelo termínio. Assim que terminar, iremos logar em alguma conta. Como eu já joguei, o meu já está alugado, mas você não irá ter dificuldade nenhuma. Como eu já joguei, o meu já está alugado, você pode estar entrando com sua conta do Google, ou até mesmo com a do Facebook. Depois de ter entrado, pode estar indo em confirmar. E já podemos estar jogando. Bom galera, aqui dentro do jogo, como estou jogando pela segunda vez, não foi preciso configurar o jogador, mas você não terá dificuldade nenhuma. Irei iniciar o modo clássico, para mostrar um pouco do jogo. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, 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 vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 AERGRAP IS COMING Tchau, tchau.